E a minha última pergunta é sobre o seu estilo de luta, né? A gente sabe que você tem um estilo sempre agressivo, você sempre luta pra frente com os adversários, e isso a gente sabe que isso atrai as pessoas, as pessoas gostam de ver esse tipo de luta. Principalmente aqui, como você citou o Wanderlei Silva, qual é a importância do Wanderlei Silva pra você e o que isso vai te motivar, caso você precise de alguma motivação pra esse combate? O Wanderlei Silva, ele, digamos assim, impulsionou a todos nós brasileiros, né? Principalmente a gente que vem do Maitai da educação. Eu comecei vendo ele lutar, tanto que a minha primeira luta de MMA, eu quis imitar ele e foi assim mesmo. Eu nunca tive meu adversário com chute, pisando, tiro de meta. E agora, sabe, eu acredito que foi uma coisa assim, um ponto alto da minha carreira. Eu vim pra Curitiba na evolução, o Wanderlei tá ali e não só tá inspirando a gente como ele digamos assim, foi meu padrinho nesse evento, foi ele que fechou essa luta pra mim cara, isso aqui é uma honra por isso que eu digo, é uma honra isso, eu caí no lugar certo dos matadores ou eu digo assim, eu treino na academia dos matadores, onde tem os maiores matadores aniquiladores no Brasil, os maiores e hoje eu sou um lutador que eu aniquilo meus adversários por estar treinando ali na evolução e por ter a maior inspiração de todas no caso, o Wanderlei é só uma adicionada ele te deu algum conselho pra essa luta específica? não, olha a gente não chegou a conversar porque o Wanderlei é um cara muito ocupado, ele vive viajando mas eu quero fazer isso depois da luta depois da luta eu quero chegar eu quero agradecer ele por essa oportunidade de falar você foi um dos caras que ajudou a realizar um dos maiores sonhos da minha vida que era estar lutando no Japão não tive a oportunidade no Pride porque infelizmente acabou mais agora no Rising, com os mesmos organizadores é como se eu estivesse lutando no Pride então, você foi um dos caras que Deus usou pra realizar um dos maiores sonhos da minha vida é... 質問...